Existe uma pá na mão do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que esta pá, ela limpa toda a eira Sabe meu irmão, sabe o que Jesus está dizendo hoje? Aqueles que cavaram sepultura pra enterrar o teu filho Aqueles que cavaram sepultura pra enterrar o seu pai Aqueles que cavaram sepultura pra enterrar a tua mãe Pra enterrar a tua família, eu quero profetizar Que na mão de Jesus existe uma pá E essa pá vai enterrar, já está enterrando, já está enterrando Não há cova mais para tua família, não há obra de macumbaria para tua família Não há mais desgosto para tua família, não há, não há, não há, não há Porque Jesus hoje ele chegou, ele chegou, ele chegou Para trazer alegria, ele chegou para trazer paz Ele chegou para trazer alegria, saúde, esperança para tua vida Meu Deus e meu Pai O pastor vai cantar o hino E nós vamos estar orando por essas famílias que aqui estão Meu Deus e meu Pai